Ei DJ LC do trem bala, solta aquela, aquela que só tu sabe seu puto Menina gostosa, eu tô te aguardando no baile da gaiola Vamos relembrar o nosso tempo da escola Você matando aula pra sentar na piroca, na minha piroca Então joga safada, curte a onda do lança, curte a onda da bala Chama sua amiga pra vir pra cachorrada Desce rebolando, devagar você trava, devagar você trava Vem menina, de sainha, você gosta, senta na piroca Vem menina, de sainha, você gosta, senta na piroca Vem menina, de sainha, você gosta, senta na piroca Menina gostosa, eu tô te aguardando no baile da gaiola Vamos relembrar o nosso tempo da escola Você matando aula pra sentar na piroca, na minha piroca Então joga safada, curte a onda do lança e curte a onda da bala Chama sua amiga pra vir pra cachorrada Tu desce rebolando e devagar você trava, devagar você trava Vem menina, de sainha, você gosta, senta na piroca Vem menina, de sainha, você gosta, senta na piroca TACUPA Tchau, tchau Tchau